Olá, boa tarde! Este é o Redação TVE, trazendo para você as principais notícias desta terça-feira, 16 de junho. Três municípios gaúchos registraram mortes por coronavírus hoje pela manhã. Três Passos, Caxias do Sul e Palmeira das Missões. No caso de Três Passos, no Noroeste, foi a primeira morte por Covid-19 da cidade, um homem de 52 anos que estava internado no Hospital Caridade. Com isso, o Rio Grande do Sul chega ao total de 369 óbitos. Outras três mortes ainda não entraram nos dados oficiais do Estado, de moradores de Canguçu, Gravataí, Itacurubi, Porto Alegre e Santo Ângelo. A Câmara de Porto Alegre aprovou um projeto de apoio a famílias em pobreza extrema. Foram criados o Fundo de Combate ao Coronavírus e o Programa Temporário de Transferência de Renda Municipais. As medidas propostas pelo Executivo tiveram unanimidade dos vereadores em sessão virtual. Serão beneficiadas famílias moradoras da capital com renda per capita entre 89 e 522 reais que não recebam esse tipo de ajuda do Estado ou da União. Haverá acréscimo por dependente entre 0 e 17 anos. Os valores previstos do auxílio emergencial vão de 50 a 150 reais com duração prevista de três meses. Poderá ocorrer prorrogação por igual período se persistirem as restrições à circulação e às atividades econômicas em razão da pandemia. Os vereadores aprovaram as propostas em sessão virtual realizada ontem. Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, um novo decreto com regras mais rigorosas para o comércio e a circulação de pessoas entra em vigor hoje. As novas medidas de restrição valem até o dia 30 de junho. Conforme o prefeito Arivanazzi, a decisão pelas medidas mais restritivas é motivada pela escalada da doença. Logo pela manhã, a Guarda Civil Municipal fechou 50% das vagas de estacionamento da Rua Independência no centro. Entre outras medidas, está o horário reduzido de bares e restaurantes, das 11 da manhã às 2 da tarde. No comércio, os serviços não essenciais podem ficar abertos se forem micro ou pequenas empresas. As de médio e grande porte têm atividades suspensas. Nos finais de semana, podem operar apenas o comércio e serviços considerados essenciais. As academias seguem operando, cumprindo o protocolo de higiene e de acesso. O shopping permanece fechado, à exceção de farmácias e clínicas da área da saúde. A cidade soma 476 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde. E agora uma boa notícia vinda da Serra Gaúcha. O primeiro paciente do estado a receber transfusão de plasma como tratamento para a Covid-19 saiu da UTI do Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul. O morador de Garibaldi, Tarcísio Giongo, de 63 anos, foi transferido para o quarto nessa segunda-feira, cerca de duas semanas após a transfusão de plasma convalescente, um tratamento experimental. Na saída, além da família, Tarcísio encontrou o doador do plasma, o pesquisador Fábio Klant, e recebeu as palmas da equipe médica. Com certeza uma imagem que traz esperança. A transfusão de plasma tem sido considerada uma alternativa para pacientes de Covid-19 em estado grave. Aqui em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas deu início a uma pesquisa de tratamento a partir do plasma de pacientes curados. Quem nos fala mais sobre esse trabalho é o chefe do Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Léo Sechini. Doutor, explica para a gente como o plasma de um paciente curado pode ajudar pessoas com Covid-19. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Então, uma vez curados nos pacientes que já tiveram infecção, eles produzem anticorpos contra o vírus, né? E esses anticorpos, eles podem ser, então, transferidos a pacientes com infecção ativa na esperança, então, de refrear a doença, refrear o avanço da doença e, assim, diminuir o nível de complicações do paciente com Covid-19. Isso é um processo chamado de imunização passiva, já foi utilizado para outras epidemias virais, como SARS-1, né? Ebola e MERS. Bom, e essa transfusão de plasma tem se mostrado já promissora, não é? A gente viu aí o caso do seu Tarcísio, que saiu da UTI. Como o senhor avalia os resultados até agora? Sim, os resultados em literatura têm sido favoráveis, né? Sobretudo numa população de pacientes em um estágio ainda mais precoce da doença, também com manifestações um pouco mais grandes, ainda que graves, né? Então, a gente está tentando focar em uma população como essa, dentro da pesquisa, justamente para avaliar a magnitude do benefício, né? E possíveis complicações também que possam adivir desse tipo de intervenção. Bom, agora no caso do Hospital de Clínicas, a pesquisa está recém aí no início. Quais são as próximas fases? Nós estamos numa fase de recrutamento de doadores, né? De possíveis doadores, então, pacientes que foram curados da COVID-19. Lembrando que esses doadores, eles devem ter, então, obviamente, um diagnóstico por PCR de COVID-19, ter uma resolução de sintomas de a partir de 15 dias, né? Pelo menos há 15 dias assintomáticos. E devem ter um novo PCR negativo após a resolução dos sintomas, além de cumprir os critérios de elegibilidade para doação de sangue. Nessa fase que estamos agora, temos o objetivo de fazer um estoque de plasma convalescente que nos dê suporte, então, para iniciar a fase de intervenção junto aos pacientes aqui internados. E como vai ser feito, então, essas próximas fases? Serão, então, feitas em pacientes do próprio Clínicas? Exato. Os pacientes vão ser convidados a participar dessa pesquisa. Haverá um grupo de intervenção, um grupo controle, um número de 80 em cada grupo, que vão, então, receber ou a intervenção ou se considerar como grupo controle para efetivamente a gente poder mensurar os benefícios e possíveis riscos da intervenção. Tá certo. Então, quem quiser participar aí da pesquisa, como pode fazer? A gente tem um canal de comunicação, que é um e-mail, através do qual se faz o recrutamento dos doadores, que é o doadordeplasma.hcpa.edu.br. Tá certo. Então, só reforçando, é doadordeplasma.hcpa.edu.br. Nós estamos mostrando aqui no vídeo o endereço. Tá certo. Muito obrigada. Então, Léo Secchini, chefe do Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma boa tarde e um bom trabalho. Boa tarde para vocês. Bom trabalho. Na região sul, depois da instabilidade pela manhã, a tarde vai ser de sol e poucas nuvens. As temperaturas sobem em todo o território gaúcho e ficam agradáveis. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Variação entre 16 e 25 em Uruguaiana. Em Vacaria, os termômetros irão dos 11 aos 21 graus. Em tempos de pandemia, o home office ou trabalho em casa tem sido a alternativa às aulas presenciais, no caso dos professores. É o que você vê agora na reportagem da TV Cachoeira. Neste ano de 2020, quebrou-se a essência do sempre usado jargão de que lugar de criança é na escola. A pandemia de coronavírus chegou, fechou as escolas e tudo mudou para alunos, professores e famílias. Vamos mostrar uma dessas famílias, Caterine e os três filhos, que moram em Criciúma, Santa Catarina. O Miguel, de seis anos de idade, segue estudando, em casa. Cinco, seis, sete, oito. Está quase terminando. Os irmãos gêmeos de dois anos e oito meses, Luca e Tel, sem escolinha, também estão em casa. O detalhe de tudo isso é que ela, enquanto cuida das crianças no trabalho e em casa, nessa época diferenciada que estamos vivenciando, ela também atende os alunos à distância. Conta para mim um pouquinho, compartilha com a gente essa tua vivência. Tu é professora há cerca de dez anos. Pelo que tu me falou, é a primeira vez que tu faz esse tipo de trabalho e que tu vivencia esse tipo de experiência, cuidar dos filhos paralelamente à turminha que está online em vários pontos da cidade. Bem diferente de tudo que eu já vivi em todo o meu tempo de magistério, né? Porque eu sou professora em tempo integral, eu trabalho no período da manhã e no período da tarde. Então, eu atendo as crianças online das 7h15 até as 11h35, teoricamente. Porque, na verdade, o que acontece? Algumas crianças não conseguem entrar, acessar a plataforma no horário de aula. Então, eles acessam, quem estuda de manhã acessa à tarde, quem estuda à tarde, às vezes, acessa de manhã. E muitos deles acessam a plataforma à noite. Então, eu deveria ficar com eles de manhã e de tarde, mas acabo tendo que atendê-los também à noite, porque eu entendo. Essa dinâmica é diferente não só para mim, é diferente para eles também. O que é que é o teu dia? É mais pesado quando é aula presencial ou quando é aula virtual? Estão sentindo falta, eles estão sentindo falta da convivência. Então, o trabalho nesse molde, nesse novo formato, ele é três vezes mais difícil do que quando a aula é presencial. Às vezes eu recebo uma mensagem, né? Prof, estou com saudade. Às vezes não, todo dia eu recebo mensagem. Prof, estou com saudade. Prof, eu queria te ver. Obrigada por mandar o áudio. Eu gostei da música que você cantou. Então, eu sinto muita falta. Sinto falta. E o que vai ficar de lição para mim é como nós podemos nos adaptar às situações diferentes que acontecem. Isso não é culpa minha, nem dos meus alunos, não é culpa dos pais, nem da escola. É uma situação em que o mundo inteiro está vivendo e nós precisamos nos adaptar. De lição fica para mim que eu preciso ter o dobro de paciência que eu já tinha. Preciso exercitar a paciência e a compreensão. Nem todos, eu já entendi isso, já não, nos primeiros dias, vão conseguir andar no mesmo ritmo que outros. E eu preciso estar atenta a todos os ritmos. Imagine fazer corrida pelas ruas de municípios gaúchos sem sair de casa para exercitar o corpo e ao mesmo tempo se prevenir. Pois essa é a proposta do projeto Sesc Correr em Casa. Todas as semanas, às quartas-feiras, uma cidade é escolhida para servir de circuito virtual para os participantes. Durante a live, uma câmera circula pelas vias principais dessa cidade e o corredor simula estar praticando o cooper, mas estando em sua casa. A próxima etapa é amanhã, às oito horas da noite, com imagens das ruas de Ijuí. Para participar, basta acessar o site do Sesc RS e fazer a inscrição, que é gratuita. A iniciativa convida as pessoas para participarem de corridas estacionárias, cada um na sua casa, mas com paisagens e trajetos preparados especialmente para serem compartilhados em lives transmitidas pelo Facebook do Sesc RS. Milhares de pessoas participaram da primeira edição e seguimos promovendo estes encontros que têm como foco principal a saúde e o bem-estar de todos, através de atividades que envolvam toda a família. Convidamos a todos para estarem com a gente. Visitem nosso site para maiores informações. Isso é importante, é não ficar parado. E hoje tem mais uma edição do Sarau Elétrico à Distância. Katia Suman, Diego Grando e Luiz Augusto Fischer se reúnem para falar do tema Um Dia de Cada Vez e comentam sobre a passagem do tempo nessa época em que as nossas rotinas mudaram ou estão em suspenso. O evento começa às nove da noite e pode ser assistido na página do Sarau no Facebook ou no canal da Katia Suman no YouTube. A canja musical vai ficar por conta de Carlinhos Carneiro, do Império da Lã, e é com ele que a gente encerra hoje. Outras informações você pode conferir na edição das seis e meia do Redação TVE. Uma boa tarde para você e se puder, fique em casa. Existe uma mina puxando esse inédito, todos saíram dançando, traficos, humoristas e médicos. Quem não curte foi do som e saíram nas rola depressa, enquanto apanhados gritavam que toda prisão é política e todo o ataque é uma festa. Toda prisão é política e todo o ataque é uma festa. Toda prisão é política e todo o ataque é uma festa. Dançando no giroférico. Dançando no giroférico. Dançando no giroférico. Dançando no giroférico.